Quero mostrar como a mola faca de triturador, presta atenção, que a faca tem que ser, essa é a faca nova, então ela é quase assim, então o certo da faca é tirar esse peito dela aqui, porque se fizer só o cortezinho aqui, em poucos dias ela está ruim para cortar de novo, então tem que tirar esse peito da faca, olha a diferença das duas, essa faca já está amolada, presta atenção, essa é a nova sem amolar, que nunca foi amolada, e essa amolada, então é tirada, faz a face da faca, entendeu, aí quer dizer, fica além do corte e ela fica fina, olha a diferença que dá a faca, a amolada, e aqui não está amolada, então é feito assim, tem que, eu faço assim, porque senti resultado de uma faca nova, às vezes eu prefiro amolar a faca do que comprar a faca, porque todos que compram, ela só vem aqui assim, aqui parece que está até cortando, mas põe lá no triturador, não corta nada, aí você leva na serraleria para montar, para amolar, ficar, seja na serraleria, ou às vezes a pessoa mesmo caso, amola, e esquece que precisa, só faz o corte aqui, é rapidinho você faz o corte, mas não fica boa, ela tem que ser tirada, essa quina, essa quina da faca aqui, tem que ser tirada, para a faca ficar, bem afinada assim, ela fica bem fina assim, aí é o jeito, assim, é o jeito mais prático que eu achei, fica melhor do que falar assim, ah comprei uma faca nova, não, aqui fica melhor, porque a cana desliza melhor aqui ó, a coisa que vai triturar, seja a cana que nem nós estamos triturando, começou a triturar agora, é a pinha suba, né, então desliza melhor aqui, e a possibilidade de cortar é bem mais, né, se eu só praticamente tirar o, aqui, o corte de cana, que vem presta atenção aqui ó, eu já começo a amolar a faca, pano amolar de rosto. Acho que já press Forces pode ser um pouco 안부ado. Também passo better o tempo o tempo ou para deixar ozubreso luta, mas calma com toda a faca, hoje acho que acontece não, agora vai depois disso, o corte de cana, sempre precisamos fazer, adinho, assim, sarà boa, antes do branco esse aqui ó, Tchau, tchau. E aí presta atenção, já saiu a quininha, a quininha já ficou bem tirada, aí você vai, tem que ir esmerilando ela até sair aquela quina que eu mostrei, até ficar assim, ó, reta. Chama faca vazada, tá vendo, aí sim, né, porque só o corte resolve pouco, né, ela dura pouca amolação, aí se afina ela aqui, ela fica muito melhor do que uma faca comprada nova, tá bom? Tudo de bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, né, e todos fiquem com Deus, tudo de bom, né, e até o próximo.